Dia 4 de feio de 2021, praia da Virgia Garopaba, 4 redes cercadas, chegou a primeira aí, chegou a primeira rede aí com 1.500, 1.200 peixes. Para o grupo IDP Informação da Pesca, Gabriela Ribeiro do Nascimento, minha filha, e para minha esposa Andréa Ribeiro do Nascimento, aí uma filmagem especial. Bom, aqui nós discutirão aí pra elas, aí Andréa e Gabi, 4 redes cercadas, e a 5ª rede é a nossa aqui, aqui a 5ª rede, o pai tem parte, já pegou esses peixes aqui a rede do pai, uma, né, uma rede, o pai tem sociedade aqui com o Paulinho aqui, em Rosumila.